O que é isso? queima aí, bota pro público aí bota agora, bota agora bota agora a coisa que você lembra dele aí Legenda Adriana Zanotto A nossa equipe veio até a localidade Tapoca, zona rural de Bacabal, que fica a cerca de 22 quilômetros da cidade. Aqui no povoado, aconteceu uma tragédia. Cerca de três casas foram consumidas por um incêndio. O caso aconteceu neste final de semana. A gente vai mostrar a situação de como estão as famílias e mostrar também tudo o que foi consumido pelo fogo. De acordo com os moradores aqui da localidade, o fogo deve ter sido ocasionado devido a um curto circuito. Na oportunidade, os moradores falam sobre como tudo aconteceu. No momento do incêndio eu não estava com ela, ela estava sozinha em casa. Ela disse que começou pelo fundo da casa, não tem? Pelo canto da casa. Ela disse que estava deitada, aí ela levantou e foi no banheiro. Aí ela disse que de lado do banheiro ela olhou assim para cima e já viu a chama, a fumaça. Aí ela saiu correndo, gritando, chamando por ajuda, mas aí a ajuda não teve mais como apagar o fogo. O incêndio destruiu praticamente tudo? Destruiu tudo, tudo. A gente só conseguiu mesmo salvar a vida dela porque ela saiu correndo, né? Mas não ficou nada na casa, nada. Foram três casas, né? Foram, na verdade são duas casas. Foram três casas por causa da casinha do coco que a gente quebrava, não tem? Mas a casa onde moradia mesmo só foi duas casas, a dela e a da minha cunhada, a da minha mãe e a casa da minha cunhada. Porque minha cunhada está até doente, está internada, amanhã faz um mês que ela está internada. E a sua mãe está morando agora onde? Minha mãe está morando na casa do vizinho, na casa do Francinaldo, que é o vizinho mais próximo dela aqui, emprestou a casa para a gente ficar. Agora a situação não é fácil, né? É não, a situação não é fácil. Porque ela já é de idade, não pode trabalhar, os filhos não têm muita condição também para ajudar, assim, no momento mesmo, de uma vez, né? Para agasalhar ela, a gente não está tendo. A gente está observando que queimou tudo, fogão, geladeira, roupas, tudo mesmo foi devastado pelo fogo. Foi, tudo foi queimado, tudo. Não ficou nada, nada na mão, só acabou mesmo com tudo, só ficou mesmo a vida dela mesma, que ela que saiu correndo. E nesse momento difícil, vocês aqui estão prestando ajuda, né, da população de Bacabal? Estamos, a gente está precisando da ajuda, principalmente para levantar a casinha dela de novo, não tem? Porque a gente está na casaleia, mas a gente não pode ficar internamente na casaleia, tem que desocupar. A gente está precisando da casa, tanto da dela como da minha cunhada, porque ela está internada, quando ela chegar tem que ir para a casinha dela, né? Agora, qualquer tipo de ajuda é bem-vindo nessa hora, né? É, qualquer tipo de ajuda que vier é bem-vindo, a gente agradece. Vocês só querem uma ajuda para reconstruir a casinha de vocês, para voltar a morar na casa, né? É, isso, uma ajuda para construir as casinhas, para a gente conseguir morar de baixo de novo. Então aproveite aí, faça o apelo e peça aí para o povo de Bacabal, que está ali assistindo nesse exato momento. É, a gente pede para a população de Bacabal, né, se só puder ajudar a gente, a gente agradece. Com o que eles puderem ajudar, a gente agradece no momento, viu? Ajudinha para fazer uma casa para a gente morar, é o mais importante nessa hora. Música Música Aí queima aí, vai, queima aí, bota a agricultura aí. Vamos lá! É da Rosa É da Rosa Pra cá não vem Realmente consegui salvar duas casas Mas é um milagre Pra os senhores terem uma ideia Eu estou aqui em uma das casas Que foi completamente consumida Pelas chamas Veja a situação que ficou A geladeira Que foi queimada O fogão e vários outros pertences Desta família Que teve tudo destruído pelo fogo A gente conversou com algumas pessoas aqui Da região Que falam sobre esse lamentável E triste episódio Que aconteceu no final de semana Aqui no povoado da Boca Na oportunidade Eles pedem uma ajuda Para a população de Bacabal Já que eles perderam tudo Eles querem simplesmente Construir As suas casas De novo Pra voltarem A morar Um local Digno Que eles merecem Bastante Minha mãe A mãe faz um mês Que ela está internada no Laura Ela passou por uma cirurgia Na cabeça Ela teve Derme cerebral A gente está lá em quase Quando ela queimou tudo Não deu tempo De tirar nada Nem dela Nem da vizinha Quantas pessoas moravam Aqui nas casas? Nada Minha mãe Era duas pessoas Ela e o filho dela E nada A mãe também Ela e o filho Nesse momento difícil Que vocês estão passando Qualquer ajuda É bem-vinda Nessa hora Faça um apelo Para o pessoal de Bacabal Que está assistindo Nesse momento Que tenha compaixão Da situação de vocês Eu queria uma ajuda Para poder reconstruir A casa dela Para quando ela sair de lá Ela poder O lugarzinho dela Vim Embora tenha a minha Mas ela tem na dela Então você tem É mais diferente Aí agora que ela está Começando a reagir Ela está na sala de UTI A gente só vai às quatro horas Para poder ter a visita dela Ontem, graças a Deus Ela conseguiu abrir o olho Só um O movimento dela É muito pouco O movimento que ela tem Foi na mão e nas pernas E as pessoas que moravam Nessas casas Elas estão aonde agora? Os meus irmãos Estão na minha casa Aí o outro Cedeu a casa dele Para a minha comadre E está morando comigo Enquanto constrói A outra casa de novo A situação é bem difícil, né? Bastante Você já tinha passado Por um momento desse? Onde está mor construída Onde está morando? Onde está morando? Amém.